Poucos moradores de Piracuara percebem que os dois mais importantes projetos da história do município estão em discussão agora, lado a lado, e terão desfecho até o final desse ano. São eles o Plano Diretor do Município, que vai estabelecer as bases do desenvolvimento ou da estagnação da cidade, e o projeto do Parque Industrial Portal da Graciosa, uma verdadeira cidade industrial com instalação de 120 pequenas e médias indústrias que irão gerar 10 mil empregos na cidade e mudar para sempre o panorama da educação, da saúde, da segurança pública e da moradia em Piracuara. Parece incrível, mas até mesmo algumas autoridades ainda não perceberam a importância desses dois planos, que correm lado a lado com mútua dependência. É muito simples. Se o Plano Diretor não autorizar áreas industriais para empresas não poluentes, que não ofereçam risco aos mananciais e ao meio ambiente, tudo ficará como está. Desemprego, comércio tímido, saúde e educação precárias, nenhum programa habitacional de massa e segurança pública relegada à própria sorte. Por isso, é muito importante que os moradores, que têm preocupações com suas famílias, seus filhos e netos, se informem e pressionem as autoridades para que permitam à Piracuara o direito de finalmente sentir o aroma do desenvolvimento. O projeto Parque Industrial Portal da Graciosa vai gerar 10 mil empregos nas 120 pequenas e médias indústrias de alta tecnologia e grande valor agregado que serão implantadas. Serão 670 mil metros quadrados de edificações Doce Obrigado.